Quando a gente está com uma ama, independente da constituição da pessoa, as nossas excretas ficam pegajosas, pegajosas, nubladas, eu sei que é esquisito por enquanto, mas tudo bem, pegajosas, nubladas, obstrutoras, fedidas, pesadas e adesivas. Então, quando você vai no banheiro e você sente que a tua evacuação, ou que o teu xixi, ou qualquer coisa assim, começou a ter características de mais nojento, você fala, o xixi está esquisito, ou qualquer coisa assim, é porque o teu corpo está com ama, está no nível 1 de ama. E aí, nessa hora, que o Ayurveda fala o seguinte, opa, precisamos melhorar o águia. Porque nesse nível, a ama ainda está presente de uma forma, prioritariamente, no teu sistema digestivo. E ali basta você dar uma melhorada na tua digestão, que o Agni termina de digerir aquela ama. Certo? Ela é só um negócio que ficou no fundo do poço, mas ainda não grudou, que você tem que usar aqui nas esfregões. No terceiro estágio, nem com esfregão você solta, você tem que vir com um solvente drástico para soltar aquilo que já... se amalgamou de uma maneira muito mais grave. Ok? Então, é... O que a gente está buscando numa terapia diária Ayurveda, em monitorais excretas? Ver sempre quando o nosso nível de ama está ficando mais delicado. Se você acorda, tua língua está cheia de borra, você raspa a língua e aquilo dali não sai, opa, estamos saindo do trilho mesmo. Primeira pergunta do Ayurveda é, você está com fome? Olha como é que está o teu apetite. A resposta clara é... Não, não estou com tanto apetite. Então, a gente tem que estimular o teu apetite para aumentar o Agni, para fazer com que você consiga digerir essas cinzas que estão por ali, para que o fogo volte a arder, volte a ser capaz de queimar. Ok? Então, a ideia é a seguinte, quanto mais perfeita a combustão, mais a fogueira quando queima, faz pouca cinza. Quanto mais imperfeita a digestão, quanto mais ele queima, menos calor ele gera, mais cinza ele gera. Certo? Essa cinza vocês podem entender como ama, porque ela tem praticamente todas as características que ama. Você tem que imaginar uma cinza meio gótima, meio grudenta. Mas o principal aspecto que a gente quer, é que ela apaga a Agni. Certo? Se você pegar a cinza e jogar em cima da fogueira, o que acontece? A cinza tem uma capacidade muito grande de puxar calor para ela, e diminuir a oxigenação no lugar, e você apaga. Que nem aqueles extintores de gás carbono. No certo sentido, é o mesmo efeito. Ok? Então, quando a gente está ficando com o nosso corpo mais pesado, Com o nosso xixi mais pesado, com o nosso corpo com uma lezeira, etc. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é dar tempo para o nosso metabolismo terminar de digerir aquilo que ficou parcamente digerido. Ok? Ficou claro isso daqui? Então, um aspecto que é muito importante, nesse momento, é falar sobre a noção de febre. Não é tudo? Porque quando o corpo vai ficando emporcalhado, ele vai ficando com uma sensação de que a limpeza urbana está de greve há não sei quanto tempo. O que precisa depois que aqueles lixos estão acumulando e está dando rato, etc. Você precisa fazer uma operação de choque de limpeza, certo? E o que é essa operação de choque externamente? Vem mais gente, com mais material, para tirar aquilo dali rápido de circulação. Certo? Então, entenda mais gente, com mais material para tirar aquilo de circulação, dentro da nossa fisiologia, através do nome de febre. Então, na maior vez, febre é a primeira resposta imunológica, quando a gente está caminhando para o segundo nível de ânimo. É claro que essa febre, ela pode ser uma febre não perceptível ao nosso olhar mais cru. Mas o nosso corpo acelera o metabolismo antes dele capitular. Aí o que acontece, normalmente, a gente continua comendo sem prestar atenção em nada. A gente solapa essa febre. E aí o corpo perde o primeiro round. Aí o ama dentro de ele fala, Ele vai crescendo de tamanho. Cada vez que você come uma coisa que você está comendo porque tem que comer, não porque você está com fome. E aí você está sem acne porque você brigou com alguém e come ele. Ele vai aumentando, sabe? Vai sendo aquele geleca do Ghostbusters que vai aumentando, aumentando, aumentando. Até um ponto onde ele fica forte o suficiente para, junto com o Vata Pitcafa, atacar os teus tecidos e gerar uma doença. Mas antes disso, ele circula para o teu sistema e te dá alergias, processos de desconforto. Que na hora que o teu corpo, ele meio que sai à tona, assim, correndo para fazer alguma festa de, tipo, jogar coquetel no Molotov, o teu corpo dispara o segundo alarme. Que é aquela febre, com cara de febre mesmo. Aquela do tipo assim, cara, esses caras, eles vão destruir a cidade. A gente precisa parar eles, mesmo que sejam o custo da gente desnaturar umas proteínas e umas enzimas por aí. Mas é ante isso do que a revolução, entendeu? Então, a partir de hoje, com o olhar ayurvédico, sempre que você tiver fé, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é parar de comer. Parar de alimentar o geleca do ama. E ficar tomando chá. Certo? E chá de gengibre, porque o gengibre é o principal caçador de ama no nosso sistema, de uma maneira, assim, bastante emblemática. Ok? Você pode sempre pensar, assim, gengibre, o caçador de ama. Ok? E aí, pode ser em pó ou a raiz mesmo? O ideal é que seja mais em raiz, tá? Feito na decodição, nesse momento. Mas isso qualquer... Causa de febre? Calma. As febres, a gente vai ver que tem febres que são mais pita, mais cafra e mais vato. Qualquer processo de intoxicação, elas podem ter feições, mais cafra, pita ou vato. Mas no momento onde a febre está solta, a gente precisa ajudar o nosso corpo a digerir toxina. Entenda a febre como um alarme do corpo falando, Cara, você está, tipo, muito exagerando. Eu estou aqui sobrecarregado de material não digerido e elas estão começando a se aglutinar de uma forma que eu não estou conseguindo mais com a que as minhas enzimas penetrem nesse composto. A gente está ficando muito pesado. O peso molecular dessas coisas está ficando de uma forma com a quantidade de gordura que as minhas enzimas dos meus sais biliares não estão conseguindo dar conta disso. E isso, pior, já está saindo do teu canal entérico e está se disseminando, já passou pelo teu fígado, o fígado já deu o primeiro alarme e já está solto na circulação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na palavra de Samprat, que é o processo de desenvolvimento da patologia. Por enquanto eu estou lançando essa primeira ideia através da febre para falar o seguinte. Se a febre for uma febre muito mais pita, a gente vai usar o gengibre com bolo, o que seja. Se a febre for uma febre muito mais cafa, a gente vai usar o gengibre com pimenta do reino. Se a febre for uma febre muito mais vata, a gente vai usar o gengibre com cubinho. Mas, nesse momento, o nosso foco ainda não é fazer as coisas de uma maneira analítica para vata, pita e cafa. A gente ainda está pegando o conceito, Agne versus Amo. E aí, o primeiro embate é de Wara, que é a febre. Então, se você perdeu a linha no dia, e o teu vata não ajudou a tua vida, a tua primeira resposta fisiológica mais consistente na Ayurveda é saber que febre é por excesso de material não digerido. Inclusive as febres emocionais. Eu, por exemplo, hoje em dia eu só tenho, quando tenho febre, a febre é emocional. Eu já não tenho mais febre fisiológica porque eu paro antes. Eu já entendi isso, Ayurveda, então depois que você aprende isso, você não precisa ficar reconfirmando mais do que cinco vezes. Depois de um tempo você aceita. Antes você seja cabeça doida, depois de um tempo você já aceita, certo? Mas eu continuo de vez em quando tendo febres psicológicas, de processos muito de irritação. Tem uma questão minha aí que a cada um tempo, quando eu fico muito puta da vida, te explodem uma febre que é do zero, do 36 ao 39 em questão de uma hora. Aí, ao contrário do que minha mãe e a minha família gostariam, eu meio que paro de comer. Fico tomando chá digestivo e fico descansando. Fico tomando chá digestivo e descansando. Fico tomando chá digestivo e descansando. Porque esse é um outro conceito importante no Ayurveda. Quando você está com ânimo, o fluxo de prana no teu sistema está muito baixo. Então você tem que, ao mesmo tempo, estimular o teu agni e dar tempo da faxina acontecer. Então é por isso que a convalescência no Ayurveda é sempre assim. Você toma chá, descansa um pouco. Toma chá, descansa um pouco. Cada vez que você acorda, se esse processo está seguindo o caminho natural dele, você acorda mais forte e com um pouco de fome. E toma chá, descansa. Toma chá, descansa. O que é aquela história assim? Gripou? Ah, toma caldo de canja de galinha e descansa um pouco, que depois do final de semana a tua virose passou. Não tem essa recomendação? O que é isso? Essa canja de galinha é um preparado para estimular o teu agni. Para te manter alimentado sem você estar pesando o teu agni. O que é o kitcher? O kitcher é a refeição mais suave que a gente tem para te nutrir e sem taxar o teu agni. Se o teu agni está razoável, depois de meia hora, uma hora de comer o kitcher, como é que você está? Você está leve de novo, mas te alimentou. Certo? Você não está com fome, mas você também não está com sono. Isso a gente vai ver, quando a gente estiver falando mais dos processos de desintoxicação, sobre o papel de você retornar à fogueira a partir do gravetozinho, da palhazinha. Nesse sentido, até o carboidrato, a comida de hospital, aquela coisa. Aquela comida de hospital é uma comida que, a princípio, o problema é que, dentro da perspectiva da Ayurveda, a comida de hospital tem que ser muito mais picante do que é a nossa comida. Porque a gente tem que botar a agni para dentro através dos picantes. O que eu gostaria que vocês registrassem bem é, começou a ter gripe, começou a ficar resfriado, começou a ter febre, começou a ter qualquer processo de inflamação, o que você faz? Percebe que você não está com fome. Por isso, para de comer. Você está com o manda-agni. Você está com o agni encharcado das propriedades de ama. Você está com o agni pesado. Você está com o agni lerdo. Certo? Então, se isso fica mais do que meia hora depois da refeição, a gente tem uma tendência a se tornar mais pitila, mais aderente, mais viscoso, mais agarrante. Então, por isso que no Ayurveda, a única regra que você precisa saber é, um bom agni transforma veneno em néctar. Um mau agni transforma néctar em veneno. Agora, ou seja, um bom agni é aquele que respeita a noção de estar pesado. Pesado não é uma coisa que você pode ficar mais do que meia hora depois de uma refeição. De uma maneira saudável. Certo? Pesado é uma coisa que tem que ser muito transitória no teu sistema, enquanto o teu metabolismo está na fase K. Você sabe o que é o metabolismo na fase K? Vai durar no máximo uma hora. Se você depois de uma hora está pesado, você está correndo um sério risco de estar gerando material tóxico dentro do teu sistema. De uma maneira mais simples, a gente poderia dizer que esse nível 1 é um material intoxicável. Certo? Ele não vai ter o potencial de te intoxicar. Mas ele ainda não está exatamente tóxico. No segundo nível ele já está tóxico. No terceiro nível ele está venenoso. Qual é a principal característica do terceiro nível? É que ele consegue destruir os teus tecidos. Enquanto que no segundo nível ele ainda está perturbando muito mais Vata Pitcafa do que qualquer outra coisa. Certo? Então de uma forma esquemática, entenda que nesse primeiro nível, Ama está perturbando o teu sistema de estivo. Nesse segundo nível, Ama está perturbando muito Vata Pitcafa e o Agni. É claro que o Agni está no primeiro sistema de estivo também. Mas aqui ele já está fazendo com que saia da ordem, que é uma coisa que eu vou falar. Eu só falei até Sama Agni por enquanto. No terceiro nível ele já está venenoso o suficiente de conseguir destruir as bases fisiológicas do teu sistema, que a gente chama de DATUS. Que são normalmente traduzidos como tecidos. Mas essa eu costumo dizer é uma tradução que me desagrada profundamente. Porque, por exemplo, o tecido plasmático, ele não é uma coisa que você consegue definir muito bem onde é que ele está. O tecido plasmático, ele é tudo, todo o oceano dentro do nosso corpo. Basicamente a gente é tecido plasmático. Com mais coisas boiando de hemoglobina, com mais coisas boiando de músculo, com mais coisas boiando de tecido adiposo, com mais coisas boiando de tecido ósseo, com mais coisas boiando de tecido medular e com mais coisas boiando de tecido reprodutivo. Mas o tecido plasmático, ele perpassa, ele oceana todos esses outros tecidos. Então é difícil a gente traduzir essa ideia, porque a gente acha que assim como o músculo está num canto, o tecido plasmático está no sistema linfático. Não é isso. Então, o que a gente... Mas isso é papo mais de fisiologia do Ayurveda. Eu, de vez em quando solto mais informações, porque eu não aguento mais. Mas, teoricamente, a gente aqui quer entender a relação entre febre e ama. Ok?